Olá pessoal! Gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço uma caipirinha de vótica com iacute. Eu vou colocar duas colheres de açúcar, dois iacute, a caipirinha cai bem, o suco de um limão e uma medidinha dessa de vótica. Vou ficar bêbada logo. Agora eu vou colocar gelo. Agora eu vou fechar aqui e vou dar uma chacoalhada. Prontinho, gente. Pegou pressão, não tô conseguindo tirar. Vou tirar por aqui. Vou colocar umas pedrinhas de gelo. E é isso, gente. Vou experimentar. Tá maravilhosa. Um brinde pra vocês.